Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Michelle Theodoro e hoje eu vim aqui comprar os doces do aniversário da festa da Manu Gente, todo ano é isso Teve festa de um ano, de dois anos, de três anos e agora vai ter de quatro também Bora comigo? Vamos comprar? Vamos começar? Eu tô aqui no Mercadão de Madureira Aqui é muito bom Aqui tem muita variedade de doce Como vocês estão vendo Muita variedade de doce, muita bala E aqui também os doces são mais em conta, eu acho Gosto muito de comprar aqui, eu sempre compro aqui Porque a gente é tarada de festa, né? Sempre estamos fazendo festa Então sempre estamos comprando doce Então eu vou começar a escolher aqui Bora? Vamos começar? Gente, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar Mas vamos lá Olha o mundaréu de bala É bala que não acaba mais Bala É pirulito Olha quanto pirulito, olha o tamanho Mas tem maior ainda Vou levar, vou pegar de baunilha Tem de napolitano Tem de brigadeiro Gente, eu vou levar também Vou levar um batom Mas eu vou levar chocolate preto Vou pegar esse de morango Morango, né? É tradicional Isso aqui tem vários sabores sortidos Eu gosto dessa, vou levar essa Eu gosto disso aqui, ó Catavento Isso aqui é bom pra enfeitar a mesa Quando faz mesa de doce Mas só que esse ano eu não vou fazer mesa de doce não Vou colocar algo assim no saco mesmo Gosto disso aqui também Ano passado eu comprei Pra enfeitar a mesa Tem espada, né? Daquela balinha Tem tipo guarda-chuva também Batata Doritos Puta Taquinho Doritos Chiclete Coca Virulito, tá tudo aí Já comprei tudo Agora eu estou indo para a fila do caixa Bom gente, já passei todos os doces Agora eu vou pagar Estou aqui no Mercadão de Madureira A Mariana que vai bater aqui Ela é o caixa Fala Mariana Oi Gente, agora estou embalando aqui os doces Para levar Meu amigo aqui está embalando Estou embalando aqui Estou me levando os doces lá no carro Pessoal, agora eu estou indo na outra parte do Mercadão Porque eu vou comprar as bolas das brincadeiras Vai ter brincadeira As pampa Então tem que dar Uma prenda para quem ganhar a brincadeira Então rumo A segunda parte Primeiro foi o doce Agora são as prendas das brincadeiras Então com as compras agora todas finalizadas Agora eu estou indo embora Consegui comprar tudo o que eu queria Comprei o saquinho surpresa da Manu Eu nem esperava achar personalizado Eu consegui achar o personalizado que eu mostrei para vocês E comprei essas bolas também Um preço ótimo Galera, o Mercadão já está tudo fechado Mas então galera Espero que vocês tenham gostado Beijinhos, beijinhos Deixe o like Se inscreva no canal Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau